Fala galera, beleza com vocês? Hoje eu trago uma notícia, pra mim, um pouco mais triste. Chegamos na nossa segunda semana de tentativa de mineração solo da moeda Ergo, aqui na pool da Hero Miners. Quem não assistiu os outros vídeos, vou deixar aqui o link no card, para que vocês possam acompanhar o início dessa saga. Então vamos lá, durante essa semana eu estava com cerca de 60% aqui de sorte para achar o bloco, até pedi ajuda pra galera, um monte de gente entrou aqui pra minerar pra mim, até apareceu aqui o Arzeg do Medina Investor. Esse camarada aqui, GoBloco, eu não sei o nome dele, mas ele ficou acho que um ou dois dias minerando aí comigo. O Rafatec entrou também, esse outro camarada aqui, Taué Serenity, eu não sei quem é ele, mas também ele entrou forte, ele entrou com uma máquina de 1GB, 1GB hash, e foi o que aumentou a sorte aqui de 60% para 92%. Aí, hoje completou um prejuízo de 400 dólares, 400 dólares por quê? Se você colocar aqui no Watch to Mine, colocar as máquinas que eu tenho, e botar pra calcular, e marcando aqui a opção nos últimos 7 dias, é porque não aparece aqui 14 dias a opção, mas pra 7 dias ele tá dando aqui uma rentabilidade diária em torno de 30 dólares. Esses 30 dólares, eu acho que só foi nos últimos 7 dias mesmo, porque na semana retrasada tava um pouco mais baixo. Então se a gente fizer um cálculo por baixo, ao invés de 30 dólares ali, vamos botar 27 dólares, vezes 15 dias, a gente vai dar aqui 405 dólares. Eu deixei de ganhar, se eu tivesse minerando etéreo, eu deixei de ganhar 405 dólares. Então o que foi que eu já fiz? Eu peguei a minha rig nova aí, e botei ela já na FlexPool minerando etéreo, comecei agora de manhã, já tá lá em caixa 5 dólares, e não vai dar pra mim ficar continuando essa mineração solo, não ergo não. Eu só deixei uma maquininha aqui, uma placa de vídeo minerando, porque vai que dá sorte, né? Bom galera, vocês já devem ter visto no vídeo anterior, né? Eu fiz aqui a minha Big Mini Rig, e agora tá aqui todas as placas minerando etéreo. E aqui em cima, sobrou uma asinha, que é uma RX 570 com 4 GB de memória. Então como ela não minera etéreo, eu acabei deixando ela minerando o ergo aí, porque já pensou se ela sozinha consegue descobrir esse bloco de ergo? Mas enfim, o objetivo desse exercício, gente, era pra mostrar pra vocês que não é tão fácil assim descobrir mineração solo, descobrir bloco em mineração solo. Bom, eu já tinha falado pra vocês que esse negócio de mineração solo é mais pra quem tem muito poder, porque é uma ficha, é como se fosse um ticketzinho de loteria. Se você tem lá uma placa, é um cartãozinho de loteria. Se você tem 100 placas, são 100 cartãozinhos de loteria. Então aumenta a chance de você ganhar, mas a chance de descobrir bloco é baixa. Então realmente, se você tá interessado em minerar solo, existe uma chance de você realmente ter uma rentabilidade maior, mas depende da sorte. Pra você que tá começando, não invente de minerar solo, só se você tiver muito poder e mais experiência. Eu já entrei nessa parada sabendo que ia dar errado. O objetivo desse erro era mostrar o vídeo, evidenciar pra vocês que a possibilidade de perder dinheiro é muito provável. Então galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência aí, porque, afinal de contas, perdi 4 centinhos aí, né? E agora voltei pra minerar etéreo com a nossa Big Mini Rig. Valeu galera, tudo de bom pra vocês. Obrigado pela audiência mais uma vez. Verifique se você tá inscrito no nosso canal. Deixa aquele like no vídeo se você curtiu. E até a próxima. E até a próxima.